Muito bem, para quem me conhece, o Donino já disse, meu nome é Christian, para quem não me conhece também, continua sendo Christian, eu vou falar para você sobre reputação pessoal. O Donino me fez esse convite para falar sobre WordPress e reputação, e eu aceitei de bom grado, e eu confesso que se vocês me fizerem perguntas técnicas, eu vou tentar dar um desdobre, vou tentar explicar, mas não é minha área. O que eu quero falar para vocês aqui, em resumo, vou dar um resumo da palestra, resumão, parte mais importante agora, é como é que a gente pode utilizar, e como é que eu tenho feito isso nos últimos anos, utilizar o WordPress como coração, como centro de uma estratégia de aquisição de clientes, de crescimento de negócios, de montagem de negócios, não focados em empresas, focados em pessoas. Por isso, reputação pessoal. Certo? Antes de eu me apresentar, eu quero falar de quatro tendências. Quatro coisas que são importantes para a gente entender aqui. Primeira coisa, existe uma formação de grupos, de tribos, que a gente está chamando de formação de clãs, que vem acontecendo. Esse mundo muito maluco que a gente está vivendo, está fazendo as pessoas se agrupar para tentar sobreviver juntas, dentro de algum grupo. Então, você tem grupo de mães empreendedoras, você tem grupo de nerds, que agora é cult, é legal ser nerd hoje em dia, geek, os geeks. Eu sofri bullying a minha infância inteira, porque eu sou nerd, jogador de RPG, Dungeons & Dragons, até estou procurando gente para o grupo, se alguém joga D&D, enfim. Vamos ver, vamos ver se vai rolar, 5% de chance. E esse movimento de formação de grupos é interessante, para o que eu vou falar aqui. A segunda coisa, o Walter Longo, que vocês não sabem por nomes, é o cara aquele que sentava do lado do Roberto Justus, no Aprendiz, um dos conselheiros do Justus. Ele escreveu um livro chamado A Comunicação na Era Pós-Digital. E, basicamente, o resumo do que ele fala é que não existe mais esse negócio de on e off. Tudo é a mesma coisa. Tudo é online, tudo é offline. Por causa desses negocinhos aqui. A gente não se desconecta mais. A gente está conectado o tempo inteiro. Então, é uma coisa que está mudando o nosso comportamento. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu só estou querendo construir um raciocínio aqui junto. Outra coisa que está acontecendo, opa, vou botar mais para trás. Outra coisa que está acontecendo é o que eu chamo dessa tendência do eu.com. Acho que nunca na humanidade a gente foi tão egocêntrico, tão metido à besta, a achar que é mais do que realmente é, enfim. Mas, de qualquer forma, existe um negócio do olhar para dentro, do cara se autodesenvolver. Parem para pensar. Dez anos atrás, quem eram as pessoas que vocês conheciam que tinham um personal trainer? Não vou nem falar em coach, mentor, consultor, pessoal. Cara, eu tenho clientes meus que me têm como conselheiro, como consultor contratado, e o cara tem mais cinco profissionais. Tipo, cada um desses aí arrancando uns dois pilas por mês para o cara. O cara gasta dez pau por mês para ter gente circundando ele para poder dizer como é que ele pode melhorar a performance dele, ou o treino dele, ou sei lá o quê, atingir os objetivos dele. Gente, imagina que louco isso, cara. A gente poder montar um modelo de negócio para atender gente que, na verdade, quer que imaginar que uma pessoa ia se dar um contrato de dez mil reais para te pagar. Cara, isso é um negócio de contrato de empresa, valor de contrato de empresa. Então, falando em prestação de serviços, esse mercado é um mercado muito grande, está crescendo para caramba. mesmo no período de crise, de 2011 para cá, que é quando eu fundei a minha empresa, a Oversize. A Oversize é que é a minha empresa, eu sou um cara Oversize. Eu tenho um contrato comigo mesmo que eu não posso emagrecer, que nem o Ronaldinho, que não podia tirar os dentes, arrumar. Então, é um negócio que está acontecendo junto. E, junto com isso, essa história toda da cauda longa está permitindo que a gente consiga efetivamente construir um negócio, além de ser baseado só em pessoa, baseado em um número muito pequeno e específico de clientes, que são esses negócios de nicho. É o cara dizer assim, olha, eu sou médico, geriatra, especialista em mulheres acima de 60 anos, com problema de artrite, o cara vira o especialista do especialista, especialista, especialista. Por quê? Porque com esse negócio aqui, com a internet, com as coisas, ele consegue chegar nas pessoas. Antes ele ia dizer assim, mas jura que eu vou montar uma clínica para atender 30 pessoas que tem no Brasil, sei lá, 300, 3 mil, não sei. É muito difícil. O cara tinha que dizer assim, não, eu sou médico, sou um especialista. Estou dando o exemplo da medicina porque é fácil a gente entender as divisões. Mas hoje a gente consegue fazer isso. Aqui eu tenho um report, oversize.cc barra report, com T mudo, 10, 1, 0. É um report que eu fiz de 10 nichos, que são esses aqui, consultoria, tem números desses nichos, insights do que a gente pode aproveitar. Esse report já é velhinho, é de 2016 para 2017, mas ele tem previsões até 2020. Ali, 2016 até 2020. Tem o número de empresas, tem no mundo e tal. Os dados são da Ibis Road e de outras empresas aí. Mostrando que dá para ganhar dinheiro, esse mercado é gigantesco. Vocês que estão na área de tecnologia, a consultoria de TI é um dos mercados que está ali. Não está no slide aqui, mas um deles é. Teve um crescimento absurdo, comparado com outras áreas. Absurdo. Então, tipo, tem grana. Quem é que vai ser? Quem são esses novos consultores? Quem é que vai assumir esse espaço? Bom. Aliás, eu quero tomar uma água. Espera aí. Tem uma aguinha aqui. Para vocês entenderem como é que eu cheguei nessa história, nesse mundo. Espera aí que eu preciso de duas mãos. Para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse mundo, a minha história, eu tenho 16 anos trabalhando com comunicação, eu sou um renegado. Eu tinha tudo para ser programador, eu fiz eletrônica na Liberato, me formei em eletrônica, trabalhei com programação em Delphi, 6, um negócio assim, era o nome do negócio. Mas eu sempre usava os recursos da fala, e não do código. Então, eu acabei caindo para a área de comunicação, onde eu atendi na minha carreira empresas de serviços que vendiam conhecimento, acabei caindo, não foi em site meu. Negócios pequenos, sem verba e com uma restrição de publicidade. Eu comecei a atuar na área do direito. Direito é uma restrição fodida da OAB. Você não pode fazer publicidade tradicional de produto e serviço. E gente que tinha muito conhecimento e pouco reconhecimento. Em resumo, aquelas pessoas que eram um crânio na área e que ganhava 800 pila por mês. O cara é professor universitário, o cara é um cabeção, com capacidade de transformar o planeta, mas ganhava lá, sei lá, uma micharia lá na universidade, trabalhando que nem um cavalo, enquanto tinham outras pessoas. Bom, vocês devem saber. Sabe de que eu estou falando? O que aconteceu? Eu fui, fundei uma empresa de consultoria. Basicamente, hoje nós somos um grupo de várias empresas, tem mais empresas aqui. Tem um time aqui de profissionais que trabalha comigo hoje. Aqui é a Reverso, tem três pessoas da Reverso aqui nessas fotinhos, a Tati, a Grazi e o CLAR, que são, inclusive, apoiaram aqui o evento, fizeram, deram apoio na comunicação. E hoje a gente monta projetos para pessoas, cara. Na verdade, a minha empresa é a única que está posicionada nesse nicho, mas a deles atua com outras áreas. Inclusive, a Reverso, a Tati é vice-presidente da BRAD, atende um monte de empresas da área de TI e tal, mas a gente junto agende gente. Isso é o menos importante. O que eu quero contar para vocês, que eu acho que é uma boa apresentação, é vocês entenderem como é que foi a minha primeira experiência com blog Wordpress. Pelo menos a única que eu consegui rastrear que está no ar ainda. Foi em 2010. Eu me juntei com um amigo meu, que é aquele carinha lá, não sei se vocês reconhecem. Ele é tipo um Harry Potter da área do Wordpress, porque ele já nasceu com o W de Wordpress na cabeça ali de nascença. Vocês estão vendo ali? Você sabe o que é esse cara? Não? É o Donine, cara. Olha a cabeça dele depois, ele tem essa normalidade mesmo ali. Donine, depois você vem aqui na frente e vira ali para o pessoal ver. Faz esse favor. Cadê o Donine? Donine? Está lá? Lá fora. Legal. E eu falava sobre gestão de comunicação, ele falava sobre gestão de projetos, e ali a gente estava tentando criar uma reputação pessoal, porque nós éramos nível zero, severino, dentro de uma empresa, e a gente queria sair. Faltam dez minutos. Jesus, obrigado. Vou ter que acelerar aqui. Enfim, e eu queria sair. E aí, acelerando, esse blog, aconteceu um negócio muito louco, que esse cara chamado Igor Reis entrou em contato. Nunca tinha ouvido falar do cara. Eu acho que foi dos três comentários que a gente teve em cinco anos de blog. o Igor foi um cara que comentou, e eu fui descobrir, eu falei sobre a gente usar Kanban para gerenciar a demanda. Coisa que eu aprendi com o Donine. O Donine é o mentor meu, um cara que me ensinou muita coisa sobre gestão de projetos. E eu falei sobre aplicar isso em comunicação, e o cara que entrou em contato, eu descobri, era do escritório de projetos da Petrobras. Não a Petrobras corrupta de hoje, a Petrobras que não era corrupta da outra época. E ali eu aprendi duas coisas muito legais. A primeira é que se eu mostrasse para as pessoas que eu tinha um conhecimento, gerou até uma oportunidade, o cara queria que a gente apresentasse uma proposta, case. Essa foi a primeira lição. Se eu mostrasse que eu tinha conhecimento, as pessoas iam, logicamente, na cabeça, entender que talvez eu tivesse a solução. Só que a outra lição que eu tive foi que a gente não estava preparado para aquilo. E o cara me falou assim, me manda o link da consultoria de vocês, o site da empresa, não tinha bosta nenhuma, só tinha esse blog, entendeu? Então, eu nem sabia o que dizer para o cara, sabe? Não tinha, sei lá, oito anos atrás, eu era um assessor de comunicação de uma empresa de TI, então, não tinha muito o que fazer. Mas foi legal, aquilo me deu um insight, eu falei assim, cara, que negócio é esse? Que história é essa? Que eu postei em um blog e um cara da Petrobras queria me contratar, eu pelo menos me chamava para uma reunião para implantar um negócio que eu sabia. Fui descobrir que esse negócio, porque eu tenho menos de dez minutos, vou correr aqui, chamado liderança de pensamento. E a liderança de pensamento, ela tem um ativo, uma moeda base, que é a moeda base dos negócios hoje no mundo inteiro, que é a confiança. No momento que tu faz a pessoa entender que tu tem algo a ensinar, ela te procura, certo? Mas a lógica por trás da liderança de pensamento é a gente fazer marketing ou comunicação do que a gente sabe, aliás, do que a gente sabe, não do que a gente faz. Olha só, vou dizer de novo que é um negócio bem importante. Ao invés de eu dizer o que eu faço, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, estão aqui meus certificados, os cases e tal, eu ajudo as pessoas. Eu digo, olha, vou te mostrar como é que tu faz isso. Vou te dizer as dez coisas que tu tem que fazer quando tu criar o teu blog WordPress. Eu ensino, né? Cadê o nosso palestrante? Cara, eu perdi ele aqui no meio da palestra. Enfim, então tu usa o teu conhecimento como meio para se conectar com as pessoas. Essa lógica poderosa, a lógica que o inbound marketing usa hoje, que marketing usa desde a época do, sei lá, cartas de Maquiavel, enfim, ela é muito, muito forte. E é em cima dessa metodologia que a gente consegue criar o que eu chamo de saldo emocional, que é mais ou menos como se fosse um saldo na tua conta bancária, financeiro, só que é um saldo emocional. Tu ajudou a pessoa, a pessoa cria um saldo e tu pode fazer exatamente como uma conta, tu consegue fazer um saque. E esse saque faz as pessoas tomarem ações e te ajudarem. Enfim, vai fazer sentido daqui a pouquinho. Então, ao invés de tu ser só uma empresa que tem clientes, tu passa a ter uma rede de relações mais complexas e mais interessantes, porque elas são relações baseadas em conhecimento. Então, a plateia que está te ouvindo quando tu está falando é um ouvinte do teu podcast, é um leitor do teu blog, é alguém que, daqui a pouco, faz um download de um e-book que tu escreveu. Sacou? esse tipo de rede, aquilo que eu estava falando, se conectar com o que tu faz, com aquilo que tu sabe, não com o que tu faz, ele traz benefícios. Eu vou mostrar rapidinho aqui seis exemplos de como é que isso funciona na prática. Aqui. Essa menina aqui, por exemplo, menina, não é tão menina, ela é uma blogueira de moda que me contratou, ela trabalhava aqui com cobertura de eventos e tal, e ela tinha um blog, chamado Dicas da Érica. Muitos anos depois, ela conseguiu entrar ali, está ali, esse é o blog dela atual, está dentro do Caras Blogs, Blogs em WordPress, e isso fez cinco minutos, é isso? Isso fez ela conseguir construir um negócio de consultoria e coach. Eu uso a mesma lógica, eu uso checklists, eu uso estudos, como esse eu acabei de mostrar para vocês, para construir relações como redes. Uso outras mídias sociais, mas, no fim, sempre tem um site, WordPress ali, como repositório de informações e como fim, como o final de um caminho. O Davi Pinto, que foi meu cliente na Doutor Resolve, hoje ele tem um grupo chamado DSX, esse cara aqui foi um tiro na lua que eu dei, muita sorte, porque ele entrou para a lista da Forbes, eu fiz um trabalho para ele em 2012, e em 2014 ele entrou para a lista da Forbes brasileira, de 30 mais influentes que menos de 30 anos, junto com a Bel Pess, junto com o Romero Rodrigues, junto com o cara do Easy Taxi, eu dou essa palestra várias vezes, eu sempre falo, o cara do Easy Taxi, prometo que um dia eu vou aprender o nome do cara, alguém sabe o nome do cara do Easy Taxi? Isso, obrigado. Não vou tentar repetir, mas eu vou guaravar, prometo, para um bom próximo encontro. Esse casal aqui, que trabalha como produtora de vídeo, criou um projeto autoral chamado 15 Segundos de Coisa Boa, também cliente nosso, o sitezinho WordPress deles é onde ele reúne tudo o que ele faz. Então, a atração vem do 15 Segundos de Coisa Boa, é onde ele gera valor, onde ele mostra quem eles são, o que permitiu eles terem liberdade criativa, e conseguir atrair um outro perfil de clientes e tal. Muito legal esse trabalho do Rafael da Bárbara. essa menina aqui, chamada Aline, que tem um blog de crônicas, chamado Antônio Divã, também, hoje ela vende palestras, ela dá assessoria para quem quer aprender a escrever na internet, ela ensina a gente a escrever, está com um contrato de livro. O Fred, ele foi repórter da Record, e tem paixão por corrida. tipo, por exemplo, esse caso do Fred é um caso interessante, porque muita gente ganha dinheiro com esse negócio aqui, mas o Fred, ele hoje ganha dinheiro porque ele fez formação em coach para tirar as pessoas das empresas, tipo lá, Morfeu, e o que ele, ele na verdade, montou um modelo, o que ele me contratou? Ele queria poder correr, a paixão dele é correr. O que na verdade ele queria é que o blog dele fosse patrocinado por empresas que financiassem a ida dele para fazer cobertura de corrida. Então, na verdade, está rico? Não. Mas ele está realizando o sonho, correu no Atacama, correu não sei o quê, correu em tudo que é lugar, e conheceu mais uns 12, 13 países nos últimos três anos por causa do blogzinho WordPress do cara. Estou fazendo uma provocação aqui, óbvio que não é inho. No fim das contas, todo esforço ele tem que ser levado para o site. Essa é uma dor que ninguém no marketing digital fala, ninguém toca nesse assunto, mas assim, se o cara tem só a mídia, ele monta um negócio em cima de uma conta do Facebook, e o Facebook muda as regras, é um negócio até bem triste, olha o que aconteceu com a menina recente do YouTube lá nos Estados Unidos, entrou, saiu, se matou e tal. Cara, uma história fodida porque a guria perdeu a receita. falta um minuto, meu Deus do céu. Então, a lógica que a gente trabalha é que todos os caminhos têm que levar para lá. Ferramentas todas de landing page, de organização, aqui tem, vou deixar depois os slides para vocês, falou do analytics ali, enfim, ferramentas de tráfego que tu compra para as pessoas conhecerem a tua marca, tu tem que levar para o teu site. eu vejo a gente assim gastando fortuna em aumentar o número de fãs no Facebook e o cara não tem uma captura de e-mail no site, cara. Pô, está de brinquete with me, né? Não dá para fazer isso, né? Não dá. Então, aqui, rapidinho, seis coisas que eu acredito que são boas práticas, tá? Primeiro, para esses negócios funcionarem. Estou dizendo assim, para o negócio funcionar e tu ganhar dinheiro de verdade, tá? Tem que ter algo maior do que tu. O teu negócio, o que tu quer fazer. Eu até queria perguntar aqui, quem é que tem um blog pessoal, um site pessoal? Maioria, mais ou menos. Quem é que ganhou mais de um milhão de reais nos últimos cinco anos com esse blog, site pessoal? Só eu? Ah, brincadeira. Foi boas. Boas. Tem que ter um negócio maior do que tu mesmo, entendeu? Então, defender alguma coisa, ter um pisgotado. Rapidão, então. formar um relacionamento com essa galera. Isso eu quero dizer assim, tu vai ter que te dedicar, é fazer encontro, é mandar coisas, sei lá, tu vai ter que construir esse relacionamento. Eu não vou chover no molhado aqui e falar sobre coisas que eu acho que todo mundo sabe, mas tu vai ter que te dedicar, tu vai te doar primeiro para receber depois. Tão importante quanto isso, fazer as coisas coisas que as pessoas querem. Cara, eu fiz muito teste de produção de conteúdo, muito. E eu descobri que checklist é a coisa que as pessoas mais amam, entendeu? Ninguém quer, assim, ah, Christian, eu vou lá, eu faço um tratado de filosofia sobre liderança de pensamento, ninguém vai ler essa merda, ninguém lê. Inclusive, eu vou mandar depois o link, vocês podem, são 28 páginas, está bem lealtado, eu contratei uma desenhista para lealtar, um e-book sobre da 20 Drucker e Tesla, está no final ali. O número de downloads é ridículo comparado com o checklist do cara para montar um plano de marketing e vendas, que eu dei o checklist pronto, mas chegado. Então, tu tem que entender que tu está servindo uma rede, então tu tem que entregar o que os caras querem, não vai inventar, mas eu gosto, eu gosto de escrever e tal, então tá, então faz para ti, mas não faz para os outros, entendeu? Não fica toxando. Aqui, talvez a coisa mais importante em comunicação e a minha experiência de 16 anos me disse assim, não existe trabalho criativo que dá retorno sem frequência. Então o cara vai lá e se esforça, não, vou fazer um negócio inovador, vou arrebentar a boca do balão, ninguém nunca fez isso. Isso não funciona ou só vai funcionar se tu tiver frequência. O que é frequência? Uma coisa feita toda semana durante cinco anos é melhor do que tu fazer um estardalhaço em um mês. certo? Ah, é um postzinho, vai fazer post, então faz todo mês, o pessoal tem que saber, quinta-feira vai ter post do Christian, sábado é o dia que ele faz um vídeo, sabe? Criar frequência. A gente aprendeu a consumir conteúdo assim, tá? É... Aquilo que eu já falei, mídia é meio, meio é um meio para um fim, então assim, não vai gastar os tubos com mídia, as mídia são... Imagina os caras que gastaram um fortuna com Orkut, o que eles fizeram com esse negócio? Foi para banho, entendeu? Estou dando um exemplo, mas o Facebook, tudo vai morrer, essas coisas vão se reciclar, então não é por ali. E são bolhas também, eu acho que tem que fugir dessas bolhas, dessas fontes de tráfego, cara. E, obviamente, ter clareza do que tu quer fazer. Um bom trabalho, ele vai te ter um objetivo claro e tu vai saber, ó, eu quero isso aqui, em quanto tempo? MetaSmart. Se vocês não sabem o que é, procure isso aí. Show? Aqui, ó, aquela porra do estudo que eu escrevi, que ninguém vai baixar e ninguém vai ler, se vocês lêem, tomara que vocês leiam, eu analisei a reputação desses três caras aqui. O Nikola Tesla, o Drucker e o Da Vinci. São caras que os feitos deles ecoam através de séculos, né? Imagina, pô, o Da Vinci. E aí ele tem lições importantes que cada um pode trazer. Oversize.cc barra estudo. É isso. Perguntas. Vamos lá. Alguém? Uma pergunta? Paga um chopper para quem fizer a primeira pergunta. Mentira. Está valendo, hein? Está valendo? Vai, pode perguntar. Vai, pergunta, cara. Está valendo? Vai lá, aqui, ó. Tega ali o microfone para o nosso amiguinho. Tu comentou antes ali que a gente deve conversar com os pares, para que eles te impulsione. No meu caso, eu estou me recolocando no mercado com uma função nova e vejo que os meus pares, na verdade, são os meus competidores. Tipo, como é que eu vou produzir conteúdo para essas pessoas que, na verdade, vão estar ali melhorando a si próprio e talvez não me vendo como uma solução para o problema deles. Cara, você tem que pensar quem é o teu alvo. O teu público-alvo, talvez, se é os teus pares, o teu público-alvo, eu acho que essa questão de ver como competidor, como concorrente, é muito relativo. Claro que depende do caso. Mas, assim, aqui, por exemplo, a gente tem uma pancada de gente que é concorrente. Muita gente aqui desenvolve site. Eu falo assim, quem é que levanta a mão que aqui faz site? Um milhão de pessoas que vão levantar. Mas, às vezes, a colaboração, compartilhar conhecimento. Cara, vocês, inclusive, a área de TI, para mim, depois que eu conheci o GitHub, essas porra que vocês têm, não existe em outra área. A visão de colaborar, para os caras ajudar. Não sei se isso é real, mas, olhando de fora, me parece que existe mais uma visão de colaboração muito maior. Como qualquer coisa na vida, vai ter gente que vai te sugar e vai ter gente que vai te puxar para cima. Eu acho que eu sou, eu acredito que a gente tem que se tentar. Achamos cara, o cara vai te passar a perna, um, dois, esse cara não se cria depois. É assim que eu vejo pela experiência que eu tenho. Mas, o legal, você tem que pensar, não é o que você pode perder, mas o que você pode ganhar com três, quatro caras, que são seus concorrentes, que juntos vocês podem fazer um projeto maior, compartilhar daqui a pouco, ah, tu é bom em segurança, outro cara é bom em, sei lá, em design, outro é bom em experiência de usuário, e aí vocês se juntam, projetizados, ninguém está pagando salário para ninguém, entendeu? E vocês vão fazer um negócio maior. Eu acho que essa é a visão. Não é pelo, o que eu posso perder, se os caras me dão bola nas costas. mas o que eu posso ganhar em cima do que a gente conseguir fazer junto. Não sei se eu respondi, isso aí. Vai lá, mais alguma pergunta? Lá, no meio, lá. Tudo bom, velho? Tudo bem. Olha só, eu estava falando com um cliente meu, eu questionei para ele por que ele não faz a divulgação dele no Facebook, na fanpage da escola dele lá. Aí ele me disse o seguinte, vai, ela é atrelada ao meu perfil pessoal. E aí os caras começam a entrar no meu perfil, fica uma coisa meio estranha, eu prefiro divulgar mais no site mesmo as novidades. O que você acha dessa situação? Atrelado ao perfil, provavelmente, ele está usando o perfil pessoal dele como coisa. Porque, assim, atrelado, não sei. Ele quis, desculpa, ele quis dizer que ele é o administrador da página, e aí os caras veem quem é o administrador da página, e aí chegam até ele, entendeu? Acho que não, acho que esse é a balela. Porque, assim, você tem como descobrir quem é o administrador da página, mas isso quer gerar, ah, não, peraí, sei lá, gerar uma demanda muito grande, só se ele faz posts ligados à imagem dele e marca ele, alguma coisa assim, que aí aparece o perfil dele, entendeu? Cara, a mídia, a melhor mídia do mundo, eu vou dizer para vocês qual é, preste atenção, vou dizer uma vez só, segredo do universo, é a mídia onde o teu consumidor está. É óbvio, entendeu? Então, se o pessoal está no Facebook, é lá que você tem que estar, se o pessoal está no LinkedIn, é lá que você tem que estar, se o pessoal está no, e você tem que ter uma estratégia multicanais, de mídias diferentes, mas, tipo assim, ele dizer que está atrelado à coisa pessoal, dá para separar bem, entendeu? Ele tem que montar uma estratégia, se a estratégia dele é mais corporativa, eu, por exemplo, uso, eu tenho uma estratégia pessoal, mas com a guarda-chuva da Oversize, por quê? Porque eu tenho um monte de empresas ao meu redor, mas eu já tive uma estratégia minha que era só Lito, era eu, e eu falava, o Christian, o Christian, que não interessava qual a marca que eu trabalhava. É difícil responder a tua pergunta sem analisar o caso, mas eu estou tentando te ajudar, eu acho que o cara é meio balela isso aí, alguma merda ele está fazendo, entendeu? Eu acho que ele deve estar, vamos lá, ele fez o post na página, e aí ele marcou ele, não sei o quê, com o Christian H. Mendes, entendeu? E aí o pessoal está achando ele, mas achar porque ele é o administrador, e aí adicionar e gerar uma demanda, pá, cara, os usuários são burros, não é? A gente não tem essa, não tem essa esperteza toda. E esgotou o tempo. Vai lá. Última pergunta? Dá mais uma? Dá mais uma? Dá mais uma? Então tá, vai lá. Beleza. Até que ponto uma reputação pessoal, falar de ti mesmo é importante para a tua empresa, para o crescimento da empresa? Porque às vezes eu acho que a pessoa ou começa só com o perfil pessoal e estabelece isso, mas muitas vezes ela já tem uma empresa e ela vai usar o perfil pessoal para reforçar, né? O que é mais importante? Começar por onde? Cara, eu acredito no seguinte hoje, não tem como o cara não ter uma estratégia pessoal. Todo mundo vai ter que ter. Porque, no fim das contas, ah, tu faz o negócio toda da empresa, a maioria que presta serviço, né? Eu estava comentando com um colega aqui, antes, no intervalo ali. Cara, o meio de entrega de qualquer serviço é a gente. Então, por mais que, como é que é teu nome? Matheus. E a tua empresa, vamos supor que é, XYZ. Matheus é XYZ. Por mais que eu contrate a XYZ, no fim, eu vou ligar para o Matheus no final do dia se o meu site cair, entendeu? Então, mesmo que tu monte uma estratégia corporativa em cima do marca, tu vai ter que administrar a tua. Tu não vai poder poder a fosta bebendo, até cair, botar vídeo no baile funk, esse tipo de coisa, tu vai ter que cuidar para ver se isso não interfere no teu posicionamento. Então, eu acho que tu tem que pensar os dois. A gente tem o costume de montar canvas para a empresa, faz o tendel. mas não cuida da nossa imagem pessoal. E, pô, quem aqui não é freelancer ou não é empresário e que é funcionário e está querendo crescer e tal, os caras da Automatik, Automatic, não sei o que pronunciar, desculpa, eles vão olhar o LinkedIn do cara, eles vão vasculhar, eles vão olhar o Facebook, eu tenho certeza, o RH hoje vasculha tudo. Então, assim, tu tem que ter uma gestão, entendeu? Ou então não entra, nem entra, se você não sabe o que vai fazer naquela mídia, pula fora, negão, não vai, não vai, todo mundo tem Instagram. Tá, meu, então, então, crio lá o C, eu não boto, não é Christian Mendes, bota C.Mendes e eu boto foto lá de cachorro, gato, minhas afiliadas e deu. Que é o que eu fiz, inclusive, eu deletei 2.800 amigos do Facebook, eu tenho 300 só. Porque meu perfil é só para minha família, o resto eu não quero, vocês vão adicionar no Facebook, eu vou avisando, eu não vou adicionar ninguém, vocês vão seguir a minha página, eu quero ser amigo de vocês, entendeu? Com todo respeito. Isso? Obrigado.